Pode chegar, pode chegar, que agora eu vou falar Acabei de acordar, minha barriga não para de enrocar Tem panela de arroz, de macarrão, de feijão, um kilo de asa Me deixa eu devorar, me deixa eu devorar Me solta a porra Me solta a porra Se tu viu esse vídeo todo incompleto, doido Todo até o final E sair, não compartilhar, não dar um like Não se inscrever no vídeo, doido Pegar esse detergente aqui, doido Tu sabe nem o que eu vou fazer com ele Falar todo em você Rapaz Esse tampouco que estava aqui Esse picho aqui é grande, tu é doido Não, não fala nada, doido Tu vai pro céu não, doido Só agradece se tu vê esse vídeo Se inscreve Não, tá? Doido, doido Doido Isso daqui, doido Fala em pé, esse travesseiro em seu Não, doido É nós, tamo junto